De um lado nós temos ele, o Flash da série, que ganhou seus poderes no ano de 2013 e de lá pra cá enfrentou vários vilões velocistas, vários vilões não velocistas e o seu maior inimigo, que é o showrunner da série, que fez de tudo pra destruir completamente seu legado nas últimas temporadas. E do outro lado nós temos ele, que ganhou seus poderes também há 10 anos, no ano de 2013, e de lá pra cá apareceu em vários filmes, mas só agora, depois de 10 anos, ganhou seu filme solo e conseguiu a grande façanha de fazer menos bilheteria do que Adão Negro. E estamos falando do Flash do DCU. E no vídeo de hoje nós vamos pegar essas duas versões do personagem e decidir através de vários tópicos qual é o melhor Flash que nós temos no live action. Qual é mais rápido, qual é melhor em combate, qual tem mais autonomia, qual é mais inteligente, enfim, diversos tópicos pra gente conversar. E no final eu quero saber qual a opinião de vocês sobre o veredito final. Então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari, que falho. Como vocês estão vendo aqui, na nossa imagem da TV, nós não temos só essas duas versões do Flash em live action. Nós temos também o Flash da série dos anos 90. Só que esse Flash, quando ele apareceu lá em Cris nas Infinitas Terras, nós vimos que ele tá num nível muito acima desses outros dois, que são versões mais jovens do Barry Allen. Afinal, nós vimos que ele consegue sugar a velocidade do Barry da série, conseguiria do Barry dos filmes também. Então ele tá num nível muito acima. Não teria graça comparar ele com os outros por conta da longa experiência que ele tem, certo? Então depois a gente pode fazer aqui uma comparação entre os dois Flashes velhos, né? Entre o Jay Garrick e ele, que eu acho que seria o mais justo. No vídeo de hoje, vamos comparar aqui o Barry do Grant Gustin, que nós acompanhamos ao longo de 10 anos no Arrowverse, aparecendo lá em 2013 na série do Arrow, onde ele ganhou os poderes. E aí nove meses depois começou a série do Flash, que se estendeu por nove temporadas, e nós vamos comparar o Flash do Ezra Miller, que foi mostrado que no DCU, inclusive, ele ganhou os poderes no mesmo ano que o Barry do Grant Gustin, que foi em 2013. Inclusive, ele ganhou os poderes até antes, porque o raio atingiu ele ali, acho que foi no dia 28 de junho ou de julho de 2013. Já o da série foi atingido em novembro, ou foi dezembro, foi próximo do Natal ali, foi no último episódio do Mid-Season de Arrow. Surpreenderam a todos, ele é Flash há mais tempo do que o Flash da série. Só que o filme dele só foi lançado 10 anos depois. E nesse filme a gente pôde conhecer um pouco mais das habilidades dele, conseguiu ver ele em ação, coisa que tava faltando no DCU pra poder fazer essa comparação, né? E vale lembrar que nessa comparação também vão valer os feitos que nós vemos no Liga da Justiça do Zack Snyder. Porque no filme, quando o Barry tá conversando ali com o Bruce, ele cita o acontecimento que só tem no Liga da Justiça do Zack Snyder, que é quando ele volta no tempo, né? Ou melhor, quando ele faz o tempo retroceder usando a sua velocidade, coisa que não aconteceu no Liga da Justiça de 2017. Então a gente pode considerar todos os feitos e todo o poder que ele cita no Liga do Snyder, beleza? E agora vamos lá, galera. O primeiro tópico que a gente vai comparar aqui é experiência em combate. Já que esses dois personagens são velocistas a praticamente o mesmo tempo, né? E bom, nós vimos que o Flash do Ezra Mira tá atuando desde a batalha de Man of Steel, quando o Zod vem pra poder invadir a Terra, né? Só que ali ele começa completamente sem experiência e completamente sem instrução também. Tanto é que ele não tinha controle dos poderes pra salvar o cara ali enquanto a gravidade tava bagunçada. Só consegue salvar o filho do cara e ele carregou esse trauma longo da vida toda, né? Muito diferente do Flash da série, por exemplo, que desde o momento que ele ganha os poderes, ele tem uma equipe toda com ele, né? Tem o Sisko, que é um engenheiro brilhante. Tem a Caitlyn, que é uma médica que consegue cuidar ali da parte física dele. E tem o Yobar Stone, que é o Flash Reverso, que ensina ele a usar todos os poderes derivados da super velocidade. Então nós vemos que o Flash da série lá no primeiro episódio foi muito mais bem sucedido no seu primeiro salvamento do que o Flash dos filmes, por exemplo. E ao longo desses anos, o Barry Dogey C.U. não conseguiu se desenvolver muito em combate, né? Porque quatro anos depois, lá em 2017, ele ainda só empurrava os vilões e saia correndo, ele não sabia lutar. Inclusive, nós vemos isso no Liga da Justiça do Zack Snyder também. E nós vemos na HQ Prickle do filme, que se passava ali em 2023 já, ele contando pro Bruce que ele não sabia lutar. Dez anos depois que ele ganhou os poderes, a gente viu o Batman ensinando alguns golpes ali pra ele. E a gente viu ele enfrentando o vilão Viga, que é um vilão que o Flash da série enfrentou também ali no seu primeiro mês como velocista, certo? E aparentemente, o Flash do Odecyu nunca enfrentou nenhum outro velocista. O único que ele enfrentou foi o Black Flash, só que no filme não teve uma luta entre eles. É isso que é bizarro, velho. A gente teve um filme do Flash que nós não vemos o Flash lutando contra outros velocistas. Em contrapartida, o Flash da série enfrentou vários outros velocistas, inclusive enfrentou o Flash Reverso, que é mais rápido que ele, enfrentou o Zoom que era mais rápido que ele, o Zabitar que era mais rápido que ele também, o Godspeed, enfrentou o Rival, enfrentou vários outros vilões com os mais diversos poderes, né? Enfrentou o Grodd, o Ser Frio, Onda Térmica. Mano, se eu for citar todos os vilões aqui que o Flash da série enfrentou, a gente vai ficar umas 3 horas aqui, certo? Inclusive, eu acho que eu vou fazer uma Tire List com todos os vilões da série aqui no canal. Vai ficar gigantesca, mas acho que dá pra fazer, né? Então, nesse ponto específico de experiência em combate, eu acho que não dá pro Flash do Ezra Miller, né? O Flash do Grand Gush da série leva esse ponto. Agora, vamos falar de outro tópico aqui, que é controle dos poderes. Nesse filme, foi legal de ver que o Flash do Ezra Miller, ao longo desses anos, mesmo não tendo uma equipe, nem outro velocista pra treinar ele, conseguiu desenvolver várias habilidades que o Flash tem nos quadrinhos, derivada da força de aceleração. Ele conseguiu desenvolver ali a habilidade de criar redemoinho, conseguiu desenvolver o Flash Time também, que é aquela habilidade que ele para o tempo pra conseguir pensar e resolver os problemas. A gente vê que no filme ele aprende o golpe que o Flash usa pela primeira vez na história, eu acredito, na série, né? Que é o fato dele conseguir usar a descarga elétrica gerada quando ele corre pra criar um raio e jogar no seu inimigo, né? E eletrocutar. Isso não tinha em nenhum lugar, inclusive nos quadrinhos, o Flash nem gerava raios quando corria. A gente vê, acho que a primeira vez que eu lembro disso foi na animação do League da Justiça Sem Limites, quando o Oli vai dar o soco de massa infinita, e no Flash Point. Só que no Flash Point os raios só aparecem quando o Barry tá prestes a viajar no tempo. Ele não conseguia jogar essa descarga, né? Isso foi criado pela série, lá na segunda temporada, e foi levado pro filme. A gente vê também que o Flash do DCU consegue vibrar as moléculas pra atravessar objetos, ele aprendeu também o soco supersônico na HQ Prickle do filme. Só que mesmo assim, se a gente for comparar todas as habilidades que o Flash da série desenvolveu ao longo dos anos, eu acho que ele também fica na frente nesse ponto. Porque nós vimos que o Flash da série, além de controlar os poderes de super velocidade, conseguir usar isso de várias formas, ele conseguiu ir além, né? Ele descobriu a habilidade de passar super velocidade pras pessoas que não são velocistas, como a gente vê lá na quarta temporada, que ele faz com o Sisky e com a Caitlyn. Ele consegue se conectar com a força de aceleração, de uma forma que a gente não viu o Flash dos filmes fazer ainda, né? E como agora tudo foi cancelado, a gente não vai ver. E ele chegou no ponto, cara, de criar a sua própria força de aceleração artificial, e nesse processo ele conseguiu criar outras forças universais e usar essas outras forças também. Então eu acredito que nesse quesito de controle dos poderes, o Flash da série ainda leva vantagem. Mas agora vem um ponto que eu acho interessante aqui, que é o terceiro, que é a autonomia, que é a capacidade de resolver os problemas sozinho, né? E nesse eu acredito que o Flash do Odyssey U ganha. Por quê? Como eu falei aqui, o Flash da série conseguiu desenvolver vários outros pontos como herói, mas ele sempre teve ajuda, né? Ele sempre teve mestres pra ensinar ele. Ele não aprendeu sozinho. Cada habilidade que ele desenvolve na primeira temporada foi guiada pelo Flash Reverso. Depois a gente vê o Zoom ensinando ele a viajar pra outro universo, ensinando ele a lançar o raio, que é um golpe que ele usa até hoje. E além disso, ele teve o Sisko do lado dele ao longo de quase todos os anos, né? Até a sétima temporada. E teve a Caitlyn também, ajudando ele a descobrir os limites ali da velocidade dele, o quanto o corpo dele poderia ir, né? Sempre teve várias versões do Wells e tudo mais. Ele sempre teve ajuda pra resolver os problemas. Só a partir da sétima temporada, quando o Sisko for embora e vem o Chester pro Star Labs, que ele começa a pensar nos problemas e como resolver eles. Que ele se torna o líder da equipe ali, né? E nesse ponto a gente vê o Flash do Ezra Miller muito à frente. Porque quando a gente vê ele lá no Liga da Justiça, ele que dá a sugestão de usar a caixa materna pra ressuscitar o Superman, ele tinha o conhecimento de como usar a força de aceleração, que aquilo poderia mexer com o tempo, e ele descobriu tudo isso sozinho. A gente vê que ele conhece todos os produtos químicos ali que foram necessários pra criar a velocidade dele e recria todo o acidente ali sozinho, com o Batman só guiando ele. Ele também cria todo o plano pra poder alterar a linha do tempo e salvar a mãe dele. Tudo que ele faz ali, quem desenvolveu foi ele. O traje dele não teve um Sisko pra fazer. Ele que teve que aprender engenharia pra fazer. Então eu vejo o Barry do DCU com muito mais autonomia pra resolver os problemas e usando mais a inteligência que ele tem. A gente vê muito mais esse lado científico do Barry Allen nessas cenas que ele aparece no Liga do Snyder e no próprio filme dele, inclusive. Então nesse ponto de autonomia, eu voto no Flash do Ezra Miller. Comenta aqui embaixo se você concorda. E agora vamos falar de poderes, né? E agora falando de poderes, fica muito mais fácil porque nós temos ali as velocidades máximas dos dois apresentadas de forma concreta, né? Porque enquanto nós temos o Flash do Grant Gustin, que na série atingiu sua velocidade máxima durante o crossover Armageddon, onde ele correu a Mach 20, que é 20 vezes a velocidade do som, dá mais ou menos ali 30 mil quilômetros por hora. Na verdade fica beirando essa velocidade, né? Vou colocar o número exato aqui embaixo. Nós temos o Flash do Ezra Miller, que lá no DCU conseguiu correr mais rápido do que a velocidade da luz. Lá no Liga da Justiça a gente viu que ele usou uma forma diferente de voltar no tempo, né? Ele não entrou na força de aceleração, que é uma força que fica fora do multiverso, e usou ela pra saltar em outro momento, que é como o Flash da série viaja no tempo, né? Ele corre a Mach 2 ali, que é a velocidade que ele precisa pra entrar na Speed Force, e dentro da Speed Force ele salta no momento do tempo que ele quer. Inclusive a forma que o Flash, inclusive, usou no filme, através da cronosfera. Mas no Liga da Justiça o que ele faz é simplesmente usar toda a velocidade que ele tem pra correr acima da velocidade da luz. Como ele é conectado com a força de aceleração, que é uma força que aparentemente permite que ele quebre as leis da física, né? Ele consegue ir mais rápido do que a velocidade máxima do universo. Porque como a teoria da relatividade de Einstein já aprovou no nosso universo, um objeto poderia se mover no máximo a 99,99999% a velocidade da luz. Precisaria de algo que permitisse quebrar essa regra pra ir a mais. E, aparentemente, a força de aceleração permite. E aí no filme, ele usou toda essa velocidade pra conseguir fazer o tempo retroceder. Se naquela época ele já soubesse que dava pra ele entrar na força de aceleração e sair em outro período do tempo, ele provavelmente teria usado, né? Mas enfim, isso tudo prova que ele é sim mais rápido do que o Flash da série. Só que a gente tem um porém. No episódio 15 da quarta temporada da série, a gente vê que o Barry passa o episódio inteiro praticamente com o tempo parado. Usando o Flash Time pra descobrir uma forma de parar a explosão de uma bomba atômica que destruiria Central City. Pra conseguir aquilo, o Barry teria que estar numa velocidade muito próxima à velocidade da luz pra manter o tempo parado daquele jeito. Só que como na série não foi dito se ele tava realmente rápido ou se ele consegue parar o tempo sem ser com velocidade, não tem como a gente usar isso como um número fixo aqui no nosso cálculo, né? O que a gente pode usar é a velocidade que eles já disseram que correram. Então, nesse quesito de velocidade, ponto pro Flash do Ezra Miller. E agora tá empatado, tá 2x2. E pra desempatar, nós não vamos usar habilidades que eles podem usar em combate, certo? Nós vamos usar um critério que vai além disso, né? Que é como eles conseguem tocar as pessoas como heróis, né? Quem é um Flash melhor? Porque um papel muito importante de um herói é conseguir transmitir esperança pras pessoas, né? Conseguir ter uma figura que as pessoas confiem que vai salvar elas nos momentos mais difíceis, né? Que é ter essa persona do herói mesmo, né? Porque todo herói tem isso. A gente tem o Bruce Wayne e o Batman, tem o Clark Kent e o Superman. E com o Flash não pode ser diferente, porque tem o Barry Allen e tem o Flash. Cara, na série fica muito nítida a diferença dessas duas personas, né? Porque enquanto a gente vê o Barry ali sendo um personagem que não é muito respeitado, que chega atrasado em todo momento, que é um nerd ali, que ninguém liga, que trabalha lá no negócio de ciência e forense da polícia, tem o Flash, que desde o momento que aparece, causa um alvoroço na cidade, né? Começam as notícias ali que o Flash tá salvando as pessoas. E aí no final da primeira temporada, a gente vê o Flash salvando o Central City de um problema que ele mesmo causou. Só que, mesmo assim, ele recebe a chave da cidade, ele é adorado por Central City. Se você for lá no Dietters, tem o café do Flash, tem o café de vilões do Flash. O Flash aparece na televisão pra falar com as pessoas, aparece na delegacia de polícia. E a gente vê que quando o Barry coloca o traje, ele realmente muda completamente a expressão dele, né? Ele fica mais confiante, ele faz piadas, ele brinca, ele consegue representar essa persona do Flash. Inclusive, eu acho muito legal, no final da primeira temporada, quando ele volta lá no tempo, e aí ele não salva a mãe dele e tal, e quando acaba tudo, ele vai lá falar com a mãe dele, a mãe dele pergunta pra ele, quem você é? Aí ele fala, eu sou o Flash. Então, é um nome que foi criado, inclusive, pelo Oliver, né? No momento que o Oliver fala ali que, pô, ele poderia olhar a cidade, como o Anjo da Guarda e tal, e salvar todos em um Flash. Nesse momento, entra o nome, né? Enquanto que o Flash do DCU, parece que essa persona não é muito bem trabalhada, porque até o filme, ele nunca tinha se chamado Flash. Inclusive, há teorias que ele só escolheu esse nome por causa do que rolou lá em Crise nas Infinitas Terras, onde ele encontrou o Barry da série e pensou, tipo, Flash, é um bom nome. Então, até aquele momento, ele não se preocupava com isso, ele não se preocupa com a imagem que as pessoas teriam dele. E quando ele coloca o traje, ele não muda muito, né? Parece que ele é o Barry ali, obedecendo ordens do Batman, pra salvar as pessoas, pra fazer isso, fazer aquilo. Então, essa figura do Flash com o Barry do DCU não foi bem construída. Ele não é um herói tão conhecido, né? Tiveram as meninas lá que gritaram, ah lá, o Flash apareceu e tal, mas ele ainda é meio bobão, ele não sabe se comunicar com um herói, não aparece pra falar com as pessoas. Então, nesse ponto, eu acredito que o Flash do Grant Gustin seja, sim, um Flash melhor. A figura do herói é muito mais bem construída. E analisando tudo isso, eu cheguei à conclusão de que o Flash da série é melhor do que o Flash do DCU. Apesar dele não ter mais velocidade, a gente consegue ver que as experiências que ele tem construíram ele como um herói melhor. E como ele já derrotou vilões que tinham mais velocidade do que ele, ele encontrou formas ali de vencer, foi assim que o Zoom, com o Savitar, com o Flash reverso, se ele, por acaso, fosse lutar contra o Flash do DCU, ele teria essa vantagem, né? Mas e você? Comenta aqui embaixo. Você concorda? Você discorda? Deixe suas opiniões aqui, deixe suas justificativas também. E manda esse vídeo pros seus amigos que são fãs do Flash verem essa comparação, beleza? Não esquece de se inscrever no canal pra não perder mais nenhum vídeo também. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até... Um beijo e até a próxima.